Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cientistas divulgam imagem inédita do buraco negro no centro da Via Láctea, confira! Cientistas internacionais, participantes do projeto Event Rorais em Telescópio, EHT, divulgaram nesta quinta-feira, 12, a imagem do buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea, denominado Sagittarius Asterisco, SGE e Asterisco, por ter sido detectado na direção da constelação de Sagitário. Ele possui uma massa de cerca de 4 milhões de sóis e está a cerca de 27 mil anos-luz da Terra. Sua existência era suspeita desde 1974, quando uma fonte de rádio em comum foi detectada no centro da galáxia. Na década de 1990, vários astrofísicos confirmaram a presença de um objeto compacto supermassivo naquele local. O que rendeu um prêmio Nobel de Física em 2020. A captura desta imagem representa a primeira prova visual desse objeto, e faz com que os cientistas acreditem que isso comprove que os mesmos princípios da física operam no coração de dois sistemas de tamanhos muito diferentes. Um buraco negro, tecnicamente, não pode ser examinado diretamente devido à sua densidade e atração gravitacional tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar de sua força de atração. Mas é possível detectar a matéria que circula ao seu redor, antes de ser engolida. Os buracos negros podem receber duas classificações. Estelares, quando tem uma massa equivalente a três vezes a do Sol, e supermassivos, quando sua massa é equivalente a milhares, ou mesmo bilhões de sóis. Temos dois tipos completamente diferentes de galáxias e duas massas muito diferentes de buracos negros. Mas quando você examina suas bordas, esses buracos parecem notavelmente semelhantes, disse Sera Markov, co-presidente do Conselho de Ciência do HT, em um comunicado que acompanha o anúncio. Our own Black Hole, Astronomers Heavy Dash Revealer, de um estritima de off the supermassive black hole at the center of our milk, way galaxy using the arroba telescope, a planet scale array of radio telescopes that emerged from decades of NSF support. https2.t.co.bc 1pzh4yd6 hashtag orblacolipictus.twitter.com p96ch3v0m National Science Foundation arroba NSF Mai 12 2022 A imagem apresentada é o resultado de várias horas de observação realizadas essencialmente em 2017. Além de cinco anos de cálculos e simulações realizados, por mais de 300 pesquisadores de 80 institutos. Conseguir esse registro foi muito mais difícil do que a da galáxia M87 asterisco, porque o buraco negro no centro da Via Láctea é muito menor, e porque há nuvens de poeira e gases que se estendem por milhares de anos-luz e o ocultam. Em 2019 a HT já tinha conseguido a captura histórica do buraco negro supermassivo de M87, equivalente a 6 bilhões de massas solares e localizado a 55 milhões de anos-luz de distância. O SGR a mais representa, portanto, um peso pena, em comparação. As duas imagens que os cientistas agora têm, e sua comparação, permitirão o estudo detalhado do comportamento da matéria em condições extremas, com plasma, a bilhões de graus, poderosas correntes magnéticas e matéria que circulam a uma velocidade próxima da luz, explicou o professor Eno Falk, ex-diretor do Conselho Científico do EHT, que produziu a imagem do M87 asterisco. Tais condições adversas permitirão explorar fenômenos como as deformações do espaço-tempo perto de um objeto supermassivo, previstas na Teoria da Relatividade Geral que Albert Einstein formulou em 1915. Asterisco com informações da AFP. Asterisco com informações da AFP.